Então vamos começando a estudar as partes 1 e 2 do capítulo 24 do livro Não temas o mal, o espaço interior, o vazio focalizado. O tópico 1 e 2 tem como título a descoberta da realidade interior e ele está baseado na palestra 256 do guia do Péthor. Vamos ver como que o guia nos acompanha nesse processo. Ele começa dizendo assim, o espaço interior é uma vasta realidade, é um verdadeiro mundo, é o seu verdadeiro universo de fato, enquanto que o espaço exterior não passa de um espelhamento, de um reflexo dele. Então aqui vem um primeiro conceito, dizendo, olha, existe algo interno que é vasto, que é real, que é um verdadeiro universo, mas existe um espaço externo, algo exterior a nós, que é um espelhamento desse espaço interno e, portanto, um reflexo. Ah, tem um conceito, isso parece com o que nós estudamos na palestra anterior, que onde nós vimos que o processo interno iluminava a manifestação do processo externo. É como se eu, pessoas, estivesse me olhando e vendo um espelho do que eu sou. E, portanto, nesse espelho eu olho o mundo à minha frente. E eu, então, posso caminhar nesse processo agora, aprendendo e aplicando o que eu já aprendi nas palestras 210 e também na 211, que nós vemos no capítulo anterior. E tudo isso, então, o guia nos ajuda a entender melhor. E ele continua dizendo assim, a experiência sobre a vida jamais poderá ser verdadeiramente entendida, sequer absorvida, quando apenas observada do exterior. E, portanto, este será o motivo pelo qual a vida, às vezes, vem a ser tão frustrante e tão assustadora para muitos de vocês. Então, é como se o guia dissesse assim, vocês precisam olhar essa relação de espelhamento. Vocês precisam olhar para isso e perceberem as dificuldades que vocês criam para vocês mesmos. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ah, eu vou olhar para fora, eu vou pegar esse meu olhar interno e vou olhar para fora, mas eu vou fazer isso com uma tentativa, com uma impressão de que o que vale mesmo para mim é o que eu vejo. Eu vou olhar o meu olho, o meu poder de olhar, ele vai fazer com que eu esteja certo, que a iluminação seja minha, que só eu saiba o que eu estou fazendo de correto. E, portanto, essa parte minha externa é quase como se fosse desconsiderada, é como se essa criação minha lá fora não me importasse, não me interessasse. E, nesse momento, é como se eu estivesse criando aquele muro de separação que a palestra 210 nos ensinou. E esse muro de separação me leva para uma separatividade, para uma cisão interna. É como se dissesse, o meu interno deixou de estar em contato com o mundo externo. E, portanto, é como se dissesse, eu não preciso desse mundo externo, eu não tenho nada para fazer aqui. É como se eu dissesse, eu não preciso dessa encarnação, eu não preciso dessa experiência nesse mundo. Portanto, é como se eu estivesse negando tudo o que eu preciso fazer. E, nesse momento, é como se essa minha iluminação presumida não fosse assim tão grande. E, portanto, eu começo a perceber, como nós aprendemos na palestra 210, que eu acabo chegando num lugar de desmascaramento. Ou seja, alguém vai perceber essa minha presunção e eu vou ficar numa situação desconfortável. Mas existe também uma outra maneira, uma outra maneira distorcida, que é a maneira contrária, onde eu vou para o mundo com uma sensação de que eu não tenho nada a oferecer para esse mundo. Que a única coisa que realmente presta é o mundo externo, é o que ele me oferece de volta. E, portanto, é como se nesse momento eu me desconsiderasse nesse processo. E que só o externo tinha valor. E, novamente, eu coloco um muro que me separa entre a parte interna minha, entre a parte que poderia me iluminar. E, nesse momento, de novo, acontecem cisões internas que me embotam a verdade inteira. É como se se dissesse, eu, através dessa escolha, eu não vejo toda a verdade que pode acontecer. E, portanto, eu perco toda a minha parte interna, toda a minha sabedoria interna. Eu desprezo nesse processo todo. E, como nós também vimos na palestra 210, isso acaba se desmantelando, acaba se autodestruindo. É como se esse mundo externo maravilhoso que eu criei, hoje e agora ele acaba se tornando instável e caindo aos meus pés. Mas existe uma terceira maneira. Essa maneira, ela diz assim, nossa, mas então eu vou para o mundo, eu tenho que ir para o mundo. E esse processo de ir para o mundo, ele nem sempre é muito tranquilo. Vão existir ocasiões, vão existir momentos em que esse lugar no mundo não vai me parecer ser tão abençoado assim. Parece que ele tem alguns percalços. E, portanto, será que isso é um lugar confiável? E o guia diz assim, Bom, existem algumas dúvidas nesse processo todo. É justo, mas talvez não seja porque esse lugar não seja tão abençoado assim. Pode ser que talvez existam coisas internas a vocês que vocês precisam aprender a ultrapassar. E, portanto, é como se houvessem paisagens internas que precisam ser entendidas, que precisam ser percebidas. E essas paisagens internas, o guia continua, elas nos levam a entender significados. Ele diz, será preciso entenderem os significados dessas paisagens, desses obstáculos. Esse entendimento, ele precisa ser feito em termos do que você é, do seu próprio ser, para que assim você possa eliminar esses obstáculos, fazer com que esses obstáculos petrificados, possam agora participar das bênçãos desse seu caminho. E, portanto, o guia está nos dizendo que existe agora um caminho diferente. Que existe agora um caminho de via dupla, de mão dupla entre o que é refletido no mundo através da minha visão e através do que o mundo me oferece de insumos para que eu possa melhorar essa minha visão. E, portanto, essas dúvidas agora começam a ter respostas. É como se dissesse, se eu entender esses significados e se eu investigar as conexões que existem entre eu e o externo, entre o externo e mim, eu então consigo iluminar esse externo e essa manifestação desse externo consegue me ajudar a entender o que vem acontecendo. Ah, esse caminho parece que me ajuda a chegar a uma situação de maior segurança. Ele me ajuda a achar que agora eu tenho uma guiança que está me levando a lugares mais seguros. Eu não estou tão cheio de dúvidas nesse processo, tão separado dele. E, portanto, eu agora estou mais próximo da criação, eu estou mais próximo do Criador, eu estou mais próximo de Deus. Esse parece um caminho mais seguro. E o guia ainda continua nos ajudando. Ele diz assim, todas as suas vivências exteriores se relacionam com a sua personalidade e com os seus vários níveis interiores e aspectos do seu eu. E o seu eu interior sempre refletirá e criará as condições externas que vocês logo aprenderão a reconhecer. Ah, então o guia aqui diz, ah, eu vou aprender isso. Esse processo de caminhar, ele está me ajudando. Por quê? Porque esse reflexo vai fazer com que minha parte interior comece a reconhecer com mais facilidade. E ele continua assim, e esse seu relacionamento entre exterior e interior, e se ele não for um constante modo da sua vida, o seu desequilíbrio necessariamente gerará condições inadequadas. Ah, então eu vou aprender que essas condições inadequadas estão me ajudando a perceber que eu preciso reequilibrar alguma coisa. E, portanto, esse precisa ser o meu constante modo de vida. E o guia ainda continua. Então, para que as condições de desarmonia e da perigosa cisão sejam evitadas, a boa intenção e as boas obras externas precisam ter uma espécie de integração, uma constante existência no foco interior. Então, é como se se dissesse Ah, eu preciso colocar sempre esse meu foco interno constantemente. Ele precisa sempre existir de uma maneira onde eu preciso avaliar as minhas obras externas e a minha boa intenção de fazê-las. E esse processo, então, me leva a algo que parece que eu já conheço, que parece um caminho de autoconhecimento, um caminho de autoaceitação. Parece que eu agora estou indo para o mundo querendo perceber como que eu participo desse mundo. E, através dessa participação, eu vou percebendo as minhas criações positivas. Eu vou vendo os meus acertos. E, ao fazer isso, eu posso atravessar paisagens mais difíceis, como o guia nos coloca. Atravessar problemas que, talvez, eu possa agora já saber resolver. E, portanto, é como se eu cada vez mais conhecesse melhor os meus problemas. Como se eu visse as minhas cisões, as minhas divisões, as dificuldades que eu mesmo crio no meu mundo interno. E, portanto, essas divisões internas, elas me levam a dificuldades que foram criadas ou percebidas nos meus espaços internos e nos meus espaços externos. E esses meus espaços internos me falam sobre a minha verdade interna. E, assim como os meus espaços externos, essas minhas paisagens externas, me contam sobre a minha verdade externa. E tudo isso me leva a uma união que me ajuda a uma melhor compreensão sobre as minhas próprias falhas, sobre as minhas próprias dificuldades nesse mundo que eu ainda não reconheço, mas que eu estou aprendendo a reconhecer. Ah, esse parece um bom processo. Eu já venho seguindo esse processo há algum tempo. E se esse processo continuar sendo seguido, eu também vou obter agora uma melhor compreensão, não apenas sobre as minhas falhas, mas sobre esse mundo que eu estou vivendo, sobre como que ele funciona externamente. E, portanto, é como se dissesse eu vou conhecer melhor deste mundo e, portanto, vou aceitar-me inserido nele de uma forma melhor. Eu agora estou fazendo mais parte desse processo. Mas parece que eu voltei para o autoconhecimento. Será que isso é um círculo vicioso? Será que, ah, eu vou criar mais criações, eu vou começar a perceber mais criações melhores? Ah, isso eu já vi também. Ah, e a partir disso eu posso atravessar espaços difíceis novamente? Ué, mas isso eu também fiz. Será que eu estou num círculo vicioso? E o guia nos coloca, não, vocês agora estão participando de um processo espiralado. Vocês agora estão seguindo um processo espiralado que vai levar vocês na beleza, vai levar vocês para mais próximo da beleza do Criador e da criação. Um lugar mais interno, mais profundo, mais próximo de uma verdade mais única. E esse lugar, então, fica mais claro para a gente. E o guia continua. Na medida que a verdade interior reinar e aumentar, na medida em que crescer a compreensão que você tem sobre si mesmo, também crescerá a sua compreensão sobre o seu mundo. Ah, então agora o guia nos coloca uma informação nova. É como se dissesse, conforme eu me entrego a essa minha verdade interior, eu sigo um processo espiralado e essa minha compreensão começa a crescer. E eu começo a perceber mais de mim mesmo. E ao fazer isso, a minha compreensão sobre o mundo também aumenta. E eu estou crescendo nele. E ele ainda continua dizendo assim, e conforme você vai aprendendo a remodelar o que for imperfeito, o que for falho em você, você aprenderá a reestruturar, a transformar a sua vida externa. Ah, então, esse é o meu processo de autoconhecimento e de autoaceitação. E ele continua. Ao aprender sobre a sua beleza, ao aprender sobre a sua eterna beleza, enquanto uma manifestação divina, a sua visão se expandirá para apreciar a beleza da minha obra, da obra do Criador. Nossa, eu estou me aproximando de Deus nesse processo. E ele ainda diz assim, assim, na mesma proporção em que a paz ganhar realidade em seu interior, você ficará em paz com o mundo, mesmo quando esse mundo apresentar experiências indesejáveis a você. E, portanto, agora, você tem um lugar seguro nesse processo. E esse é um caminho. Ah, então, esse caminho é o caminho que eu conheço. Esse é o caminho do Password. Eu vou me aprofundando, eu vou reconhecendo, eu vou vivendo nesse mundo, eu vou percebendo que esse mundo é seguro e eu vou andando nesse caminho desse mundo em paz, mesmo sabendo que eu tenho algo a ser aprendido. E o guia diz, ah, então, esse é o caminho que eu posso oferecer para vocês. Mas talvez não seja o único. E ele diz, mas virem a lidar com as mais condições externas do seu mundo, aquelas condições que estejam acontecendo à sua volta, não deveria ser a única abordagem para a sua própria salvação, sequer da salvação do seu mundo. Então, é como se o guia dissesse, existe algo mais, mas não deve ser a única coisa isso. Então, isso é bom, mas pode existir algo melhor. E ele continua dizendo assim, da mesma maneira, focarem no vazio interior, poderá ser um exercício adicional bem útil, mas também não deverá ser a única abordagem utilizada para o seu caminho de autorrealização. E aí, então, o guia nos coloca uma nova ideia. Ele diz, isso aqui não deve ser a única abordagem, essa parte de ficar lidando com as dificuldades, com as falhas, com as separatividades do mundo e tal. Agora, também focar no vazio interior não é a parte que, ah, então é só isso. Não, isso também não deve ser a única maneira. Portanto, o que o guia está dizendo é que as duas coisas devem acontecer. E ele, então, vai começar a nos ensinar um pouco mais do que é esse vazio interior. E ele diz, o vazio interior é olhar para isso no sentido de dizer, vocês vão ter mais contato com todos os níveis de ser. Vocês vão começar a perceber outras vantagens, outras nuances, outras profundidades desse nível de ser. E ele continua, ele vai permitir aquilo que ainda estiver oculto possa florar em vocês. E isso vai permitir um contato maior com o eu superior. Ah, então, o vazio focalizado ele me leva na direção do eu superior. Agora, como será o vazio não focalizado? Ah, ele diz, no outro lado, isso os remete a uma sensação de perda de sintonia. É como se vocês não estivessem mais em contato com o mundo. Então, ah, então esse vazio, quando eu perco o foco nesse vazio, é como se eu fosse para um lugar muito estranho, um lugar onde eu não tenho contato com o mundo. E ele continua. Quando eu perco a focalização nesse vazio, isso permite a chegada de devaneios, uma sensação de sonolência, uma sensação de não pertencimento. Então, isso tudo nos remete a um estado de vazio, a um estado sem sentido, a um estado muito diferente do estado do eu superior. E o guia continua ainda. Isso tudo leva vocês a um rebaixamento do grau do foco e da consciência. Portanto, esse vazio não focalizado, ele me leva a um lugar não muito desejável, a um lugar de pouca consciência, a um lugar de pouco contato com a vida real, com o mundo externo. E ele diz, o outro lado, o vazio focalizado, aumenta o grau de foco e aumenta o grau de consciência de vocês. E, portanto, esse lugar, ele é um lugar que os leva a uma sensação de purificação e de presença. Oba! Esse lugar parece interessante, esse vazio focalizado. Ele me leva a um lugar de maior presença no mundo, de maior purificação, de maior verdade. E, do outro lado, é como se eu me sentisse meio dissociado, meio ausente desse mundo. E, portanto, isso parece que eu agora começo a entender melhor o que é esse vazio. Mas ele continua nos explicando assim. No início, esse vazio, esse nada, pode assustar. A sua mente pode querer não saquietar nele. Ou seja, é como se dissesse, no início, você só vai encontrar esse lugar de nada, de vazio. E isso torna essa tentativa assustadora. Por quê? Porque ela confirma a suspeita de que não há nada dentro de você. Conforme você vai descendo no detalhe, conforme você vai percebendo esse nada dentro de você, é como que se, de alguma forma, você começa a chegar à conclusão de que você é só essa carcaça mortal exterior. E, portanto, isso leva a um lugar de susto. É um lugar desconfortável. e é por isso que a nossa mente não deixa que nós com muita facilidade cheguemos nesse lugar do nada. Ela faz com que existe um certo tagarelar, um certo barulho, uma certa ansiedade, uma certa atividade que faz com que esse barulho não permita a chegada desse vazio, a chegada desse nada. e o guia ainda continua nos ajudando. Ele diz assim, conforme forem removendo os seus obstáculos internos, ou seja, essa parte barulhenta da minha mente, o foco no vazio vai começar a crescer. E isso faz com que esse crescimento aconteça de uma forma espontânea e deliberada. Ou seja, o guia diz assim, isso é normal, isso vai acontecendo, basta vocês se entregarem a esse processo. E ele diz assim, ah, então é como que se vocês pudessem agora seguir esse outro caminho, esse novo caminho, que é o mesmo caminho, sendo feito de uma forma diferente. E ele diz assim, esse caminho ele vai precisar de uma certa coragem, ele vai precisar de um lugar de coragem para atravessar esse túnel de incertezas da mente. Você precisará correr o risco de permitir-se a essa grande quietude, que a princípio será vazia de sentido e de qualquer coisa, vazia de qualquer coisa, que signifique vida ou consciência. Ah, então, tem um lugar aqui de coragem, é como que se dissesse, eu tenho que me entregar nesse túnel de incertezas e compará-lo com essa grande quietude que eu tanto desejo e dizer, ah, é isso, isso, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso aqui eu quero, então é como que se eu dissesse, ah, isso é bom, isso é ruim, então é como que se um estivesse contra o outro, mas será que eles estão realmente um contra o outro, será que não existe um lugar onde eu possa colocar um e o outro, talvez esse lugar de maior proximidade seja o próprio lugar do vazio, talvez isso aconteça no vazio focalizado, ou seja, quando talvez eu me entregue a esse lugar do vazio, eu consigo olhar melhor de mais perto a beleza da criação, enquanto que se eu fico preso nesse lugar de pouca consciência, eu acabo indo para a dificuldade, para a dissociação, para o medo, para a falta de coragem de fazer esse percurso, e portanto, ah, então eu agora começo a entender melhor para onde o guia nos leva, e isso também tem conexão com o processo que nós vimos, porque ele também me leva à beleza do criador, e portanto essa beleza do criador, ela também acaba chegando num lugar onde ela se torna tudo que há, portanto não há mais nada além dela, ah, não há mais nada além da beleza do criador, ah, não existe mais nada, ah, nada, ah, 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 então é isso que eu gostaria de mostrar hoje para vocês, nós vimos hoje a parte 1 e a parte 2 do capítulo 24 do livro Não temas o mal, o título dessa parte é a descoberta da realidade interior, e é claro nós vamos continuar estudando esse nosso processo nas próximas semanas, mas por hoje é isso que eu gostaria de deixar com vocês. que eu gostaria